Cátia? Sim, sou eu. Tá com mala? Tô. Olha que legal, uma motorista mulher. Se eu ganhasse o real pra cada mina que falar isso, tava rica. Vamos lá então? Vamos. Acredita que outro dia o Mané me deu uma estrela porque eu não ofereci água, não ofereci bala pra ele? Pode ficar tranquila que aqui você já garantiu as suas cinco estrelas, tá? Cala a boca.